Tá ouvindo? Calma aí! Você tá aí? Câmbio? Dominos Pizza, boa noite. Como posso ajudar? Câmbio? Alô? Alô? É você? Pera, tem que parar de tirar pedida aí pelo walkie talk. Parada agora é telefone fixo. Vai dar pra jogar joguinho, vai dar pra tirar foto, tudo por aí. Peraí, camarada, o sinal tá meio ruim, não tá pegando direito aqui. E você tá fazendo o que nesse canal? Você sabe o que é isso aí, né? Ahn? Aquela molecada lá do mundo invertido, de novo, querendo passar trote na gente. E eles disseram pra onde a entrega? Tem alguém que não escuta? Isso é um alerta vermelho! Bom, você vai precisar disso aqui, né? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? O bagulho aqui tá pegando. Que tal aproveitar um combo maneiro com pizza média, duas latas de Coca-Cola trincando e uma sobremesa chocante? Câmbio? Alô? Alô? Isso é um alerta vermelho! Corta! Câmbio? Aliás, até o começo! Tô! Tô escondida!